Então aqui fala os nomes, olha, Sião, fala Jacó, fala aí o nome de José e fala aí o nome de Edom. Então, Sião tem a ver com Jerusalém, que está construída no Monte Sião. Quando fala aí sobre Jacó, fala de judeus, parte de Judá, todo o território de Judá ali, com o território de Benjamim. E quando fala José, José era pai de Efraim, então fala do território do norte, de Israel do norte. E quando fala então de Edom, está falando de Esaú, dos descendentes de Esaú, do território ali ao sul de Israel. Então o que aconteceu? Houve a união entre Jerusalém e todo o Judá ao sul, com toda a parte do norte de Israel, se uniram e atacaram então Edom ao sul, que é o território de Esaú, e destruíram todos. Conclusão aí, assim como ninguém pode desafiar as leis naturais sem as devidas consequências, não é possível ignorar as leis espirituais e sair ileso. A retribuição é inevitável, pois tudo que o homem sebear, isso também se fará. Galatas 6, 7. Só arrependimento e a fé em Jesus podem levar o homem a experimentar o amor e a misericórdia de Deus. 2 Coríntios 5, 17. Então lembre-se sempre que existem leis que estão na Bíblia e que não vão mudar, são leis eternas, são de Deus. E esses princípios estão contidos na palavra de Deus e você deve atentar para esses princípios, para que a sua vida cristã seja uma vida tranquila, uma vida em comunhão com Deus. E que você se dê bem em sua família e tudo o que você fizer, você colocar a mão, prospere. Então você deve atentar para esses princípios, o princípio da semeadura, da retribuição. Então, plantes, boas sementes, para que você colha sempre coisas boas, frutos bons. Lembre-se sempre de abençoar e de orar, tanto pelas outras pessoas normais, como pelos seus inimigos também. E sempre que puder, ajude essas pessoas que estão passando por tribulação, por problemas, catástrofes, por coisas que vêm de repente na vida deles. Ajuda essas pessoas. Você estará plantando, você estará preparando um futuro melhor para você. Se um dia acontecer com você, Deus também levantará pessoas para ajudar você. Até os seus próprios inimigos o ajudarão nesse dia. Vamos orar agora, então? E se você deseja, neste momento, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, faça-o agora. Nós vamos orar agora junto com você. Se você passou por um problema desse, de se alegrar com a desgraça alheia, peça perdão a Deus agora, se arrependa, para que não venha sobre você a mesma coisa que veio sobre essa pessoa, ou sobre esse povo, ou sobre essa família. Vamos orar juntos. Depois da oração, nós estaremos trazendo, então, o questionário, o resultado, as respostas corretas do questionário. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos agora, Senhor, por essas vidas, que se chegue a Ti. Ó Pai, mostra-lhes, revela-lhes a Tua misericórdia, o Teu amor, Senhor. Ajuda-os, ó Senhor, a perdoarem agora aqueles que os ofenderam. Ajuda, Senhor, essas vidas que se chegue a Ti e perdoa os seus pecados. Escreve os Seus nomes no Livro da Vida. Pai, os Seus filhos que fizeram coisa errada, Senhor, que se alegraram pelo mal dos outros, que se alegraram no dia mau, na tribulação dos outros. Ó Senhor, perdoa agora eles, agora, Senhor, não traz sobre eles, Senhor, não restitua a eles aquilo que desejaram para os outros. Perdoa agora, Senhor, com a Sua misericórdia, com o Seu amor. Ajuda-os a amar, Senhor, a todos. Dá o Seu amor a eles. Derrama através do Espírito Santo, Senhor, o Seu amor a esses corações. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Queremos dizer a você, se cada irmão, se cada pessoa que acessa esses vídeos, enviasse para nós R$20,00 por ano, não é por mês, não é por trimestre, por ano, eu não teria que ficar preso a um trabalho, muitas vezes deixar de viajar, de poder atender pedidos durante a semana, porque tenho que trabalhar, eu tenho um trabalho, eu trabalho em horário normal e para me sustentar, sustentar minha família. Então, se cada um pudesse ajudar, uma vez por ano só, você enviasse R$20,00 para a nossa conta que está aí, isso ajudaria muito e eu nem precisaria trabalhar. Veja só como é fácil, como é simples poder ajudar a obra de Deus. Então, te pedimos, enfim, uma vez por ano só, R$20,00 nessa conta, e você estará fazendo a sua parte, estará ajudando esta obra. Vamos então ao nosso questionário. Primeiro, aí dentro do texto, o auro para completar. Porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações, como tu fizeste e assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Obadias 1,15 Dentro da verdade prática, segundo aí para completar. Obadias mostra que a lei da semeadura e o princípio da retribuição constituem uma realidade da qual ninguém escapará. Parte 1, a soberania de Deus. O que é a soberania divina? Qual a diferença entre o pensamento calvinista e o arminianista sobre a soberania divina? A soberania divina é o direito absoluto de Deus governar totalmente as suas criaturas, segundo a sua vontade. Segundo os calvinistas, não há limite para o exercício desse governo, de modo que a vontade divina não pode ser anulada. Os arminianos, por outro lado, admitem que no exercício da soberania divina, existe uma auto-limitação suficiente para permitir o livre-arbítrio humano. Número 4, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Entretanto, não são poucos os que se perderão. Por quê? Tal acontece justamente pelo fato de sermos livres, autoconscientes, e por isso responsáveis diante de Deus por nossos atos. Isso se explica pelo livre-arbítrio, e não significa negar a soberania divina. Trata-se da liberdade humana. Deus é soberano em todo o universo, e por seu amor e poder, preserva sua criação até a consumação de todas as coisas. Parte 2 do livro de Obadias. Pergunta número 5. Qual o contexto histórico do livro de Obadias? Complete. A vida pessoal de Obadias é desconhecida. O profeta apresenta-se apenas como seu nome, sem oferecer nenhuma informação adicional. Família e reinado sobre o qual viveu e profetizou. Ele simplesmente diz, visão de Obadias, a data em que exerceu seu ministério, é uma das mais disputadas entre os estudiosos. Vai de 848 para 460 a.C. Tudo indica que os versículos 10 a 14 referiam-se à destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, rei de Babilônia, em 587 a.C. Portanto, qualquer data nesse período, como 585 a.C., por exemplo, é aceitável. Número 6. Quantos versículos tem o livro de Obadias no seu estilo, excetuando-se a introdução? Com apenas 21 versículos, Obadias é o livro mais curto do Antigo Testamento. Seu estilo é poético. Número 7. Em quantas e quais partes se divide o texto de Obadias? Então divide-se em três partes principais. A destruição de Edom, a sua maldade, e o dia do Senhor sobre Edom, Israel e as demais nações. Número 8. Qual o tema do livro de Obadias no seu estilo? É o julgamento divino contra Edom. Obadias, porém, não é o único profeta incumbido de anunciar a condenação dos filhos de Esaú. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amóis e Malaquias. Número 9. Fale sobre a posição de Amóis no cânon. Complete. Em nossa Bíblia, Obadias situa-se entre Amóis e Jonas. O critério para a ordem desses livros é ainda desconhecido. Sabe-se, todavia, que não foi baseado na cronologia. Há quem justifique tal posição pelo eslogan, o dia do Senhor, e pela afirmação de que a casa de Jacó possuirá a herdade de Edom. Devido ao cano judaico, considerar a coleção dos doze profetas um só livro, a citação de Obadias em um novo testamento é apenas indireta. Ou seja, subentende-se que é uma referência a Obadias. Parte 3. Edom, o profano. Pergunta 10. Qual a origem de Edom? Então, os Edomitas eram descendentes de Esaú. Por causa do guisado que Jacó usou para comprar de Esaú a sua primogenitura, o nome da tribo passou a ser Edom, que em hebraico significa vermelho. Eles povoaram o monte Seí e rapidamente transformaram-se em uma poderosa nação. Seu rei negou passagem a Israel por seu território quando os filhos de Jacó saíram do Egito e peregrinaram no deserto, a caminho da terra prometida. Deus ordenou os Edomitas que tratassem os Edomitas como irmãos. O ódio de Edom contra Israel cresceu e atravessou os séculos. Número 11. Completo segundo a soberania de Deus. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Esta chancela destaca a soberania de Deus sobre os povos e reis da terra. Apesar de Edom não ser reconhecido como povo de Deus, o Eterno tinha legítima autoridade sobre ele. Número 12. Como foram os preparativos do assédio a Edom ou ataque ao mesmo? A expressão temos ouvido a pregação parece indicar que Obadias falava em nome de outros profetas. Ele ouviu o oráculo divino e soube de um embaixador que foi enviado aos povos vizinhos para juntá-los em guerra contra Edom. Tal embaixador não era profeta, mas um diplomata de alguma nação inimiga dos Edomitas. 13. Como foi profetizado o rebaixamento de Edom? No Antigo Testamento Hebraico existe um recurso retórico que consiste em um acontecimento futuro que é descrito como se já tivesse sido cumprido. Por isso o profeta emprego o verbo no passado. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Esse recurso é conhecido como perfeito profético. Não se trata de um perfeito gramatical especial. Seu emprego aqui indica o cumprimento certeiro da ameaça quanto a sucessão dos dias e das noites. O fato é descrito como já realizado, pois Deus reduzirá, como de fato reduziu, Edom a um povo insignificante e desprezível entre as ações até que este veio a desaparecer. 14. Como era o orgulho de Edom que o levou à ruína? Por viverem nas cavernas montanhosas de C.I., os Edomites confiavam na segurança que lhes proporcionava a topografia do seu território, uma fortaleza naturalmente inexpugnável. Edom não sabia que aquilo que é inacessível ao homem é acessível a Deus. A arrogância humana é insuportável, mas a soberba espiritual é repugnante. Os que assim agem estão destinados ao fracasso. Parte 4. A retribuição divina. Número 15. O que significa retribuição e por que Edom a conheceu? Então retribuição significa pagar na mesma moeda. Tal princípio acha-se na lei de Deus. Veja êxodo 21, 24, determinado número 19. Segundo Charles Feinberg, a passagem compreendida entre os versículos 10 até 14 pode ser chamada de um boletim de ocorrência dos crimes cometidos pelos Edomitas contra os judeus. O acerto de contas aproxima-se e Deus fará com os Edomitas o mesmo que eles fizeram ajudar. Nessa profecia, Edom serve paradigma para outras nações e até pessoas que igualmente procedem. Número 16. Os Edomitas beberam e alegraram-se com a desgraça de seus irmãos. Qual o castigo reservado para Edom? Os descendentes de Esaú provarão do cálice da ira divina para sempre. É bom lembrar que esse princípio vale também para os indivíduos. É o princípio da semeadura. Número 17. A quem se refere a simbologia Esaú e Jacó? Então os nomes Sião e Jacó indicam Jerusalém e Judá respectivamente. José, o reino do norte formado pelas dez tribos e muitas vezes identificado como Israel e Efraim. José, como pai de Efraim, é usado para identificar os irmãos do norte. Assim, a profecia fala sobre a reunificação de Judá e Israel. A metáfora de Israel como fogo que consumirá a casa de Esaú indica a destruição total de Edom. O orgulho e o ódio dos Edomitas quanto seus irmãos judeus os levaram à ruína definitiva. Conclusão número 18 para completar. Assim como ninguém pode desafiar as leis naturais sem as devidas consequências, não é possível ignorar as leis espirituais e sair ileso. A retribuição é inevitável, pois tudo que o homem semear, isto também se fará. Gálatas 6, 7 Só o arrependimento e a fé em Jesus podem levar o homem a experimentar o amor e a misericórdia de Deus. 2 Coríntios 5, 17 Aleluia! Glória a Deus! 1 Coríntios 5, 17